Bom dia, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, gente. E hoje vai ser vídeo de feira. Estou aqui, ó, no estacionamento aqui do mercado. O tempo hoje tá assim, gente, ó. Não sabe se chove e não sabe se dá sol, ó. Tá bem nublado, mas o sol tá querendo sair ali, ó. Tímido atrás das nuvens. E hoje, gente, ó, minha barraca já arrumei tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a visão aqui, ó. A minha placa tá aqui. Colocamos um cone aqui, porque sempre tem, né, quem vem estacionar aqui de moto. E a minha barraca tá assim, gente. Por enquanto, só estamos em duas feirantes. Ainda tá cedo, tá? Agora são 8h45. Tem bastante movimentação de pessoas. Hoje tem festa junina no colégio. E o colégio, um colégio é aqui e o outro colégio é lá do outro lado, lá. E é lá naquele outro colégio. Mas tem bastante paz passando por aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá aquele parzinho de tapete que eu fiz, ó. Olha que lindo, gente. Ó, esse parzinho de tapete aqui, ó. É 50 reais a unidade ou 90 reais o par, tá? Que é com square e esse bico aqui, ó. Esse aqui é o tapete do jogo de cozinha que eu fiz. Eu deixei um pendurado aqui, ó. O outro tá lá na mesa. Deixei aqui alguns paninhos de prato exposto, ó. O outro tapetinho tá aqui. E aqui tem algumas, ó, alguns paninhos de prato. Umas coisinhas que eu já tinha, né? Capa de cachecoplada, capa de panela de arroz. Isso aqui é mais pra amostra, gente, porque é difícil dar certo, né? Aqui eu fiquei com um puxa-saco e um porta-toalha, né? Pan de prato. Então eu não tenho muita coisa. Ó, aqui também tem uma pecinha que é daquele jogo de banheiro, que tá pendurado ali no cabideiro. Deixei um aqui. Trilho de mesa, tem somente esses dois. Então tem esse roxinho aqui com lilás e tem esse outro aqui, gente, ó. E aqui tá o jogo de cozinha, ó. Que eu falei pra vocês, tá? Ó. Olha que lindo. Ó, ali tá vindo o pai, gente, que tá indo na... Provavelmente os filhos vão dançar com a trilha. E começou a ventar, gente. Não tava ventando. Ó, como que tá os paninhos de prato. Tudo balançando. É sinal que vai chover, tá? E aqui ficou a minha arara, ó. Esse aqui, ó, eu vendi um, né? Tinha... Era o parzinho. E eu vendi um, um desse e um desse aqui, ó. Que a minha cliente pediu. Então eu vendi um de cada. Agora eu fiquei com tapetes abulso. Então esse aqui é abulso, esse é abulso, esse é abulso que eu fiz ontem. Quem me acompanha aí no canal não viu ainda. Tem muita peça aqui que ainda não saiu o blog de produção pra vocês, tá? Mas vai sair tudo, tá? Esse aqui também é abulso. Esse aqui, gente, ó, eu postei foto no Instagram, mas eu não fiz vídeo pra vocês de blog de produção, porque essa peça aqui foi minha filha que fez, tá? Então não foi confeccionado por mim, mas eu trago pra feira pra vender pra ela. E também posto, né, nas minhas redes sociais, se aparecer algum interessado, né, pra comprar. E esse aqui é o resto daquele que tá lá em cima da mesa. Esse aqui também é um tapetinho abulso. E aqui tá o joguinho de banheiro. Foi o último que eu fiz. Olha que lindo. Esses tons terrosos aqui, tá maravilhoso. E daí também deixei alguns paninhos de prato penduradinhos aí, gente. Olha que pouco que tá ventando. E aqui é da minha amiga Neuza. Tá chegando ali com a cadeirinha. Oi, Neuza! E aqui tem bastante coisa linda, olha só, gente. Ela faz patchwork. bonecas, olha só, canetas. Olha que lindeza. Bolsas, necessaires, alguns tapetes. Mochila. Mochila, olha que legal, ó. Que linda, né? Tem bastante coisa legal. E aqui também tem mais, ó, isso aqui é pra mesa de Natal. Olha que lindo esse aqui também. Pra porta, olha que graça esse, gente. Muito lindo, né? Perfeito. E aqui tem outro pra mesa também, olha que lindo. E é isso, amores. Por enquanto só tá nós duas aqui. A nossa colega daqui vai vir na parte da tarde só, porque ela tinha compromisso agora de manhã. Que a filha dela estuda no colégio que tá tendo o evento e ela teve que participar, né? Então, na parte da tarde, ela vai tá vindo aqui nos acompanhar. E é assim, por enquanto tá assim aqui a nossa feira. E o tempo tá virando, gente. Tá querendo chover mesmo, olha. Olha como que tá bem fechado. E vamos lá, né? Ver o que que Deus vai preparar pra nós nesse sábado, dia 8 de julho. E bora lá. Pra mais um dia aqui, gente. Depois eu chego em casa, eu vou fazer o fechamento e conto pra vocês se eu vendi alguma coisa ou não. Então, é isso, meninas. Meus amores, já cheguei em casa, gente. E tô aqui, ó, fazendo a finalização aqui do vídeo com vocês. Fechamento da feira, 8 do 7 de 2023. Gente, foi uma feira abençoada, gente. Teve peças aqui que eu vendi que ainda nem foi o vlog pra vocês, tá? Porque hoje aqui é dia 8, né? Sábado. E eu produzi aí algumas pecinhas durante a semana que vai o vlog pra vocês aí durante essa semana agora que vai tá iniciando. Então, é... Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês do que eu vendi, que não foi o vlog ainda, tá? Ó, eu vendi... A primeira venda que eu fiz foi dois paninhos de prato. Eu vendo a 13 reais cada pano, gente. Mas foi um senhor que comprou. E ele pediu pra mim se eu não fazia por 20 reais. Daí, eu falei pra ele assim, ó, eu posso deixar pro senhor por 25, né? Porque daí tirar 6 reais seria muita coisa, né, gente? E daí ele falou, ah, então tá bom, eu levo. Então, eu deixei pra ele por 25 reais. Mas não tem problema, né? Foi pago no dinheirinho. Então, uma maravilha, né? Depois eu vendi, gente, um tapete cru. Tá? Esse tapete aqui ainda não foi o vlog pra vocês. É isso, porque essa peça que eu fiz ontem, sexta-feira. Então, foi a última peça que eu fiz. Fiz pra levar na feira mesmo, gente. E pra vocês verem, foi o primeiro tapete que eu vendi. Eu preciso tá colocando aí nas minhas produções peças simples. Trabalhadas somente com uma cor. Porque sempre sai, gente. E eu nunca tenho tempo pra fazer. Mas daí, ontem, como eu tava com pressa... Falei, eu vou fazer uma pecinha bem rápida. E fiz esse tapetinho aqui. Vendi ele por 35 reais. Vendi também um tapete verde. Esse tapete aqui, gente... Ele já tá comigo já faz tempo. Tava, né? Faz tempo que esse tapete aqui... Tava com mais de anos já com esse tapete aqui pronto. Tá? É um tapete que eu gravei aula pra vocês. Que é o tapete... É... Dália, se eu não me engano, gente. Já foi feito com a flor dália. Eu vou deixar passando a foto aqui pra vocês, tá? Então, esse abençoado aqui... Hoje, a dona dele chegou. Como diz a minha amiga Poli, né? Da Poli Artes Crochê. Cada peça que a gente faz tem um dono, né? E um dia, o dono aparece pra levar. E hoje, finalmente, chegou o dia desse tapete sair, ó. Vendi ele por 50 reais. Porque ele é um tapete feito com pontos mais fechadinhos. Depois, vendi mais dois panos de prato pra outra cliente. Vinte e seis reais. Vendi o par de tapete azul. Que foi o vídeo que foi pra vocês. Eu acho que foi... Na sexta-feira, se eu não me engano. Foi o vlog de produção aqui desse parzinho de tapete. Que ficou lindo, maravilhoso, gente. E eu vendi o parzinho, né? Noventa reais. Depois, vendi dois paninhos de prato, novamente. Vinte e seis reais. Pano de prato é uma coisa que eu vendo sempre, gente. Sempre tem que ter nas feiras. Porque a gente vende muito. Vendi um tapete marrom. Eu coloquei marrom. Que também é um tapetinho que já faz alguns meses que eu fiz ele. Eu fiz aproveitando uma base que eu tinha, que era sobrinha. E aproveitando algumas sobras de fio. Então, eu vendi esse tapete aqui. Ele era quarenta e cinco reais. Mas, como ele já estava há um tempinho comigo e o cliente pediu um descontinho. Eu fiz por quarenta reais, tá? Depois, eu vendi um jogo de cozinha. Gente, esse jogo de cozinha eu fiz essa semana. Vocês acho que não viram ainda o vlog de produção dessa peça. Mas, o que não foi ainda vai ir toda essa semana, tá? Porque já está tudo programado os vídeos para essa semana, tá? Então, esse jogo de cozinha eu vendo a duzentos reais. Porque é um jogo feito com square. Ficou perfeito esse jogo aqui. Vendi um trilho de mesa losango, gente. Vocês lembram aquele trilho lilás com roxinho que eu fiz? Com pelinho? Ficou lindo, maravilhoso. Mas, já faz algumas feiras que ele está comigo. Eu sempre faço de outras cores e vou vendendo sempre. Vermelho, então, nem se fala, né? Quem me acompanha aqui sabe que os vermelhos nunca ficam, né? E esse abençoado aqui estava ficando. Mas, ainda estava comentando com uma amiga minha lá da feira. Que um dia o dono dele ia chegar. E chegou, gente. A abençoada que levou esse trilho aqui. Maravilhoso. Também vou deixar a fotinha aqui para vocês, tá? E essa mesma cliente levou mais quatro paninhos de prato. Que ficou no valor de cinquenta e dois reais, tá? Então, a comprinha dela ficou cento e cinquenta e dois. Mas, eu marquei separadinho aqui, ó. Porque daí tem o preço, né? De cada um. Então, gente. A minha... O meu ganho de hoje, nessa feira, ó. Foi de seiscentos e quarenta e quatro reais, gente. Uma venda abençoada aí, né? Graças a Deus. Consegui estar vendendo, né? Hoje, acho que, se eu não me engano. Os aposentados receberam aí o décimo terceiro, pelo que as meninas estavam falando. Então, eu vendi bastante para, assim, para pessoas aposentadas, né? Graças a Deus. Foi uma feira maravilhosa aí, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo de feira. Mostrei para vocês lá, né? Algum pouco lá das coisas. Esses vídeos meus não são muito compridos, porque eu não gravo muito. Hoje foi um dia que, todo complicado, choveu, deu sol, esfriava, dava uma esquentada. Então, estava assim, sabe? As quatro estações do ano, tudo no dia oito de julho. Não sei se aí na cidade de vocês também estava assim, gente. Mas aqui, hoje, estava assim. Tinha hora que chovia, de repente o sol aparecia, daí dava uma esquentada. Aí, de repente, começava a dar um ventinho gelado. Sabe, estava assim o dia todo. Mas foi aí um dia abençoado para mim nessa feira. Meus amores, um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não percam aí os vídeos da semana que vocês vão ver os vlogs de produção aí das peças que eu falei aqui que ainda não foram, tá bom? Tchau! Tchau!